Programa GamerPoint, oferecimento Mundo dos Games, a maior loja de games do Brasil. Playlance, o maior leilão de games da web. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um GamerPoint. Hoje começando a semana, dia 6 de agosto, vamos às principais notícias do dia no mundo dos videogames. E eu começo falando sobre o novo Xbox e dessa vez não é um rumor. Mas calma, o novo console não foi anunciado ainda, a gente não sabe nenhum nome dele. Mas um dos responsáveis da Microsoft pelo Windows disse que o novo Xbox vai vir com o Windows 8. Então essa é oficialmente a primeira grande declaração por parte da Microsoft a respeito do novo console que com certeza já está em desenvolvimento. Resta saber quando ele vai ser pelo menos anunciado. E o que já foi anunciado é o novo game de Naruto, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. E agora a gente tem a confirmação de novos personagens que também vão estar presentes no game. São eles, Mifune, Hanzo e o Hokage Naruto. Esse último vai estar liberado para todo mundo que tiver um save do Naruto Generations no seu console. E agora vamos falar sobre o Just Cause 2. Muita gente deve se lembrar do jogo, mas ele tinha um grande erro. Não tinha multiplayer. Bom, isso até agora. Porque um grupo de modders conseguiu criar um mod que permite justamente um modo multiplayer. Para mais de 600 pessoas ao mesmo tempo. Esse mod se chama JC2MP e por enquanto ainda não tem uma data oficial para ser divulgado para o público. E os DLCs para Mass Effect 3 não param de chegar. Dessa vez é o Firefight Pack DLC que foi anunciado. Ele vai chegar na Xbox Live agora, já amanhã, no dia 7 de agosto, custando só 160 Microsoft Points. Ele vai adicionar um modo single player e novas armas ao game. Vamos falar agora sobre The Ville e The Sim Social. Você nota alguma semelhança entre os dois games? Bom, isso com certeza a empresa dona do The Sim Social também notou. E essa empresa é a Electronic Arts. E ela entregou no dia 3 de agosto um processo judicial. Eles acusam a Zinga, que é a dona do The Ville, de terem copiado e desviado os elementos originais do The Sim Social, violando assim os direitos de autor. A EA lançou ainda um vídeo no YouTube que você está conferindo para mostrar justamente essas semelhanças. Lembrando que o The Ville é jogado atualmente por 40 milhões de jogadores todos os meses, sendo assim o jogo mais jogado do Facebook. E você que curte dois grandes exclusivos da Sony pode comemorar, porque vem aí uma coletânea de God of War e uma coletânea de Infamous. Infamous vai conter os dois games e mais o DLC Festival of Blood e mais, claro, itens extras. Enquanto que God of War Collection vai vir com todos os games já lançados e vai se chamar God of War Saga. Esses dois games vão chegar no dia 28 de agosto por apenas 30 dólares, sendo lançados tanto digitalmente quanto em mídia física. Vamos falar agora sobre a enquete que eu coloquei na sexta-feira, perguntando, você prefere jogos dublados ou com o idioma original? E a maioria aí prefere jogo dublado. Foram 70% dos votos para essa opção. Eu realmente acho bacana também a gente poder perceber, prestar atenção na história sem ter que ler legenda. Acaba sendo mais legal e assim a gente vai estar também valorizando o mercado nacional, o que é uma coisa, é claro, bem legal sempre. E você se lembra daquela parada de Kickstarter? Aquela espécie de vaquinha virtual para colocar para frente algum projeto? Então, agora a gente tem notícia de uma nova. Trata-se de um óculos de realidade aumentada chamado de Oculus Rift. Esse projeto precisa de 250 mil dólares, mas já tem mais de 1 milhão, ainda faltam 27 dias para acabar o leilão. Ele já conta com o apoio de estúdios como ID Software, Valve, Epic Games e até de sistemas de Android. E você está afim de ganhar dinheiro jogando no seu PC? Bom, então agora você pode. Isso porque um usuário de Diablo 3 disse que ganhou nada mais nada menos que 10 mil dólares vendendo itens na casa de leilões que funciona com dinheiro real lá dentro do jogo Diablo 3. Ele, inclusive, colocou uma foto do Paypal mostrando que realmente ele ganhou essa bolada apenas vendendo itens. Então, tem gente aí já ganhando dinheiro com o Diablo 3. E agora a enquete de hoje. Você deve se lembrar daquele console Oya, né? Que está sendo feito também com o apoio da galera que está dando dinheiro para o projeto. E agora o Oculus Rift. Então, a enquete ia perguntando qual dos dois projetos você acha mais bacana, qual que você daria o seu apoio. O link da enquete, claro, você encontra na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E hoje eu vou deixar vocês com um trailer do novo jogo do Rambo. E amanhã tem mais GamerPoint pra você, então não se esquece de se inscrever clicando aqui na parte de cima. Beleza? Até amanhã, então. Tchau. E amanhã tem mais GamerPoint. Programa GamerPoint. Oferecimento. Mundo dos Games, a maior loja de games do Brasil. Playlance, o maior leilão de games da web. E amanhã com poderosa de jogos v sessão mais bonito. E amanhã com poderosooses.